Música Seja bem-vinda a mais uma edição especial do FPR Notícias aqui da Feira de Profissões. A feira ainda acontece até amanhã e é uma excelente oportunidade para quem sonha em estudar na universidade e vir aqui conhecer um pouco dos cursos. Bom, e para começar a gente vai falar um pouco sobre os campi avançado, que são campis da universidade que não funcionam aqui em Curitiba. Confira um pouquinho mais sobre eles. A UFPR tem cinco campi avançados, quer dizer, em outras cidades. São eles Toledo, Palotina, Pontal do Paraná, Matinhos e Jandaia do Sul. Apesar de longe, eles marcaram presença na Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Pontal do Paraná tem o Centro de Estudos do Mar, com Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Exatas, Engenharia Civil, Engenharia de Aquicultura e Oceanografia. Os estudantes de Oceanografia trouxeram no estande vários elementos que remetem ao mar. Em Matinhos, são 14 graduações ofertadas pela UFPR, entre elas, Gestão e Empreendedorismo e Ciências. Apesar da distância, os estudantes dizem que vale a pena vir até aqui. Eu achei que está bem movimentado, esse é o segundo ano que eu venho e eu sinto que o interesse está cada vez maior, principalmente pelos cursos do litoral, porque está aparecendo mais e, querendo ou não, lá é um lugar que precisa de gente para que a gente consiga construir algo mais concreto e bonito, porque a universidade é recente que tem lá. Então, quanto mais pessoas, melhor vai ficar a estrutura do lugar. Jandaiá do Sul também foi representada na feira. O campus tem o curso de Ciências Exatas, Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção e Engenharia Agrícola. O professor Marcelo estava no estande de Engenharia Agrícola, animado para chamar o pessoal. O campus de Palotina da UFPR oferta oito graduações. Os estudantes de Ciências Biológicas e Ciências Exatas disseram que valeu a pena ter vindo até Piracuara participar da feira. A UFPR é a universidade mais antiga do Brasil. E cada vez mais abraço Paraná e, claro, mais estudantes. Visitada por milhares de futuros calouros todos os anos, a feira oferece estandes para que eles possam tirar algumas dúvidas. Mas alguns deles têm uma forma especial de chamar a atenção de quem passa por aqui. Alguns chamam a atenção pela decoração, outros pelas atrações. Os estandes dos cursos que vêm para a feira fazem de tudo para atrair os futuros vestibulandos e convencê-los a se inscreverem para o processo seletivo da universidade. O curso de design gráfico, por exemplo, apostou em um atrativo que faz muito sucesso na internet, os memes. E os materiais desenvolvidos pelos próprios alunos do curso têm feito sucesso entre os visitantes. Além disso, o curso está promovendo um sorteio para quem postar uma foto do estande nas redes sociais. Está bem legal, as pessoas estão tirando foto para participar do nosso concurso, que é o nosso sorteio, que é para camiseta, mas elas estão achando muito engraçado, às vezes passam só riem, ou então olham assim, e acaba atraindo mais as pessoas. E é bem legal, porque daí a gente tem o que conversar. Passando na frente do estande de farmácia, muita gente não entende a relação entre a cena de um crime com o curso. Karina, aluna do último ano, explica que o curso vai muito além de ficar atrás do balcão de uma farmácia. O farmacêutico é um profissional que vai ter uma atuação bem generalista, bem ampla. E o que a gente quis ilustrar aqui foi uma cena do crime, com uma pessoa que tenha sido encontrada morta. Então o farmacêutico vai atuar nessa área com os conhecimentos da toxicologia, fazendo análises, pesquisando mais sobre essa pessoa, para tentar identificar as possíveis causas da morte dessa pessoa. E a animação é o que não falta no estande do curso de educação física. Eles trouxeram várias brincadeiras, como bola, peteca e amarelinha, para chamar a atenção de quem passa por aqui. E rolou até coreografia. O curso de educação física é um curso muito ativo, né? Então a gente procurou trazer várias coisas coloridas e tal, coisas que representam o nosso curso, algumas coisas relacionadas aos esportes e tal, algumas práticas. A alimentação está sendo bem grande, né? Eu creio que a galera está gostando. A feira reúne muita gente de Curitiba, Piracuara e de fora. A gente conversou um pouquinho com quem passa por aqui. A feira de cursos e profissões atrai estudantes de vários lugares, que buscam tirar as suas dúvidas sobre o curso que irão cursar. E de quebra conhecer um pouquinho sobre a UFPR. Jovens de outras cidades e até de outros estados estão por aqui. O dia, por exemplo, veio de São Bento. Eu estava muito em dúvida no começo sobre o que eu ia fazer. E daí um dos cursos que eu me identifiquei bastante foi jornalismo. Porque desde pequeno eu amo isso. E aqui eu tirei várias dúvidas que eu tinha sobre o curso e que eu pretendo realmente seguir isso. Aqui na região, tipo de Santa Catarina e Curitiba, é o lugar mais perto e também mais concorrido também. E é o que eu penso de fazer. A Ana também veio de São Bento e queria apenas confirmar o curso que já tinha em mente. Na verdade foi tirar as minhas dúvidas, conhecer um pouco mais e ter certeza do que eu quero. Eu já sabia e na verdade a feira me ajudou bastante a ter certeza do que eu queria, que é a pedagogia. A Fernanda e a Emanuele acordaram cedo para vir de Guaratuba até Piraquara. Eu estava bem ansiosa para vir para cá. Você decidiu o que você vai fazer? Eu gostaria de fazer a medicina veterinária. Eu sempre quis fazer, cursar alguma coisa na UFPR, então eu quis vir porque eu quero ver como que é e o meu sonho é estudar aqui. No primeiro e segundo dia de feira, os estudantes vêm em turmas, com o agendamento prédio realizado pelas escolas. Durante o tempo que ficam aqui, eles descobrem juntos o seu futuro profissional. É a primeira vez nossa e está ficando bem legal. Foi bem interessante, a gente viu sobre os cursos que a gente pretende fazer, vimos curiosidades sobre os outros que a gente gostaria de fazer. Brincamos de conseguir o primeiro certificado que tinha, de procurar os carimbos. Foi bem legal. E vocês estão gostando então da feira e já decidiram ou ainda não estão em dúvida? Já decidi, eu vou fazer medicina veterinária. Eu estou em dúvida ainda, mas é que é legal que eles mostram, explicam bem os cursos e é legal que faz as pessoas ficarem com essa dúvida porque realmente os cursos são muito legais. E a dúvida é entre o que? Agronomia ou Biotecnologia? Você? Eu já decidi fazer veterinária e pretendo fazer agronomia também. A Luteria é um curso que ensina os alunos a construírem e fazerem a manutenção de instrumentos musicais. Eles também estão aqui na feira, confira. Mais um dia da feira de cursos e profissões aqui da UFPR e hoje a gente vai conhecer um pouco mais do curso de Luteria. A gente está aqui com um professor do curso que vai explicar para a gente como que ele funciona. Professor, como que funciona? O que é o curso da Luteria? Bom dia. O curso de Luteria é um curso que visa a formação de luthier, ou seja, o profissional que constrói instrumentos musicais e que dá manutenção a instrumentos musicais. No caso do curso da Luteria, é um curso de instrumentos musicais de corda, ou seja, guitarras, contrabaixos, violões, violas e violinos. E quanto tempo que é o curso? O curso tem uma duração de três anos. Então, em três anos você se forma, você tem um diploma superior tecnológico de luthier. Para você construir um instrumento, você tem que ter não só habilidade manual, e você vai aprender a dominar as ferramentas, a conhecer madeira, mas você tem que ter noções de acústica, de história da música, de empreendedorismo, porque, afinal de contas, você tem que se formar e sair e poder atuar no mercado de trabalho. E a gente está aqui com um aluno que faz esse curso. E como que você ficou sabendo da Luteria? Você está aqui hoje falando da feira, foi através da feira? Bom, eu fiquei sabendo do curso, através da internet mesmo. Então, eu não lembro exatamente quando eu conheci, mas quando eu quis entrar na universidade, foi com certeza esse curso, porque eu me identificava muito com questões de trabalho manual, com madeira e também com música. E você gosta de fazer isso? Sim, bastante. Bom, só para lembrar que a feira acontece até amanhã, domingo, às 4 horas da tarde. Jéssica Mariani, para o UFPR TV. E a gente se despede por aqui de mais uma edição especial do jornal UFPR Notícias. Lembrando que a feira vai até amanhã, e o horário de amanhã é das 9 da manhã às 4 da tarde. A feira acontece aqui em Piracuara, na rua João Leopoldo Jacomel, número 4015. Você pode acompanhar mais informações sobre a feira de cursos e profissões nas nossas redes sociais e no canal 15 da NET. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.